Fernando Santos Rocha, conhecido como Paulista, foi preso após ser identificado pela polícia por meio de imagens de câmeras de segurança. Segundo os militares, ele entrou em uma padaria localizada na avenida Leite de Castro e com uma arma de brinquedo em mãos, abordou a funcionária que estava no caixa do estabelecimento. Devido a chuva, ele chegou, ficou parado na porta, esperando o melhor momento para se deslocar ao interior do estabelecimento. Haja vista que tinha algumas pessoas paradas também na porta. Chegou para o caixa, uma menina que estava lá trabalhando e apontou a arma para ela, mostrou a arma. Ela, como não tem conhecimento, não visualizou se era de brinquedo ou não. De imediato, repassou para ele a quantia de dinheiro. Ele chegou a levar aproximadamente 200 reais. Ao ser acionada pelos funcionários da padaria e com o auxílio das imagens das câmeras de segurança, a polícia iniciou um rastreamento. De imediato, a gente já deslocamos para o local, já fomos passando as coordenadas para as viaturas com relação às características do autor. Então, a minha equipe deslocou até a padaria para visualizar melhor as imagens e passar com mais detalhes informações a respeito do provável autor. Enquanto as demais viaturas faziam o rastreamento. Então, pelas imagens lá, foram observados alguns detalhes, repassados as viaturas. E, posteriormente, deslocamos até a ponte próximo ao campo do Atletique, onde foram abordadas diversas pessoas sob essa ponte e um com característica bem parecida com a do autor. Então, através das imagens, foi visualizado que realmente ele era o autor. Com o suspeito, foi encontrada a arma de brinquedo utilizada no delito e a roupa que ele utilizava quando tudo aconteceu. Já a quantia em dinheiro roubada não foi recuperada. Fizemos uma barredura no local. Conseguimos localizar a blusa semelhante à do roubo, justamente com a arma, que é uma arma que tem um simulacro de brinquedo. E uma bermuda também, com as mesmas características. Aí ele confessou que realmente teria sido ele o autor do roubo. Fernando já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas na cidade de São Paulo. Ele não é morador de São João do Rei. Diz ele estar aqui há dois meses, vindo de Belo Horizonte.